Eu acho que continua a haver alguma infantilidade quase que existia quando eu era adolescente. Eu acho que ainda se mantém hoje em dia. Acho que há também aqueles picos de entusiasmo que eu tinha na adolescência. Continuo a procurá-los agora e isso, por vezes, são essas alturas em que eu tento fazer mais música. Por vezes, aquela necessidade que eu tenho de ligar aos músicos que trabalham comigo, vamos ensaiar umas coisas que eu tenho novas. Isso mantém-se bem exatamente igual. Agora, é evidente que havia, se calhar, coisas muito simples que eu fazia na altura, que se calhar não faço tanto hoje em dia. Simples, mas se calhar não tão simples como eram. Mas, não sei até que ponto, obviamente, os meus filhos, a minha família, tudo isso é muito importante naquilo que eu tento fazer. E isso aí, eu não os tinha há 30 anos atrás, mas acho que a essência, apesar de tudo, mantém-se.